A polícia militar foi acionada para uma ocorrência de homicídio por disparos de arma de fogo no final da tarde desta segunda-feira na rua Nízio Neves, no bairro Boa Esperança em Parnaíba. A vítima não identificada foi perseguida pelo seu executor, que efetuou cerca de seis disparos. O mesmo não resistiu e foi a óbito no local. Em entrevista concedida ao canal Clique Parnaíba, o comandante do 2º Batalhão, Tenente-Coronel Isvaldo Viana, ressaltou que a cidade estava há sete dias sem registro de homicídio e que a polícia militar segue intensificando as rondas ostensivas. Realmente, estava há sete dias sem homicídios aí na cidade. Esse ano de semana, por exemplo, foi uma tranquilidade. Mas você está vendo aí, a polícia intensificando as rondas ostensivas. Já temos algumas informações e vamos levantar, a fim de que a gente possa identificar os autores deste homicídio. E pode ter certeza, quem fez isso aqui vai ser preso. Hora ou outra vai ser preso porque a polícia militar já está levantando todas as informações aqui no local do crime. O IML já chegou juntamente com a polícia criminal a fim de, no local do crime, colher várias provas para que a polícia civil faça a investigação desse crime. E, ao mesmo tempo, a polícia militar vai intensificar as rondas no local, a fim de que a gente possa mitigar a ocorrência desta natureza. Durante a perícia, foi encontrado no local da ocorrência seis estujos de pistola 9mm e um papelote de substância análoga à cocaína. A delegacia de homicídio esteve no local, colhendo informações para tentar elucidar a motivação do crime e identificar o executor. Legenda Adriana Zanotto